TPMers! Hoje é dia de fazer o melhor pudim do mundo, que é o pudim da vó Cida, que é minha avó. E essa é uma receita especial para o dia das mães. Então bora juntos cozinhar esse pudim de leite moça. Dia das mães é daqui dois dias. É um dia das mães muito diferente para todos nós, porque está todo mundo na sua casa, a gente não vai passar juntos fisicamente, mas com certeza a internet está aí para nos conectar. Nesse momento é um dia das mães, o primeiro dia das mães que eu passo com o meu pituquinho aqui fora, né filho? E Leite Moça me convidou para fazer uma receita muito afetiva para celebrar o dia das mães, porque dia das mães é afeto, né? Então por isso eu vou fazer o pudim de leite moça da minha avó, que gente, por incrível que pareça, eu nunca fiz aqui no canal. E assim, é o melhor pudim de leite moça da vida. Como essa receita é da dona Cida, minha avó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para ela. Minha avó, ela está com 84 anos, ela está bem velhinha, está bem unzinha da cabeça, tem muitas coisas que ela já esqueceu, infelizmente, mas eu tenho certeza que a receita ela não esqueceu. Se ela esquecer, não tem problema, porque eu tenho meu caderninho aqui e eu tenho a receita dela. Então se falhar na cabeça dela por algum motivo, eu faço depois a receita dela certinha. Vamos ligar para a sua bisa? Vamos! Oi, vó! Ai, que coisa mais bonita! Ai, que saudades, Bisa! Ô, vó, eu estou te ligando porque eu quero saber qual é a receita do seu pudim. Uma noce de condensado, a mesma medida de leite. A mesma medida de leite. E quantos ovos? Dois ovos. Dois ou três ovos? Três ovos, não é? E bate no liquidificador bem. Põe numa forma com caramelo. Tá, sabe por quê, vó? Porque eu vou fazer agora a sua receita de pudim, eu e o Rafinha. Eu vou ficar aqui na minha casa, vou fazer o seu pudim e vou mandar aí para a sua casa. Tá bom? A gente te ama, Bisa! Muitos beijos! Gente, ela é fofa, né? E dá pra ver, tadinha, que ela esquece algumas coisas. Faz parte. Mas pelo menos foi muito gostoso vê-la no celular e ter essa interação com ela, com o Rafinha. Então bora seguir a receita da Bisa, que é uma receita inesquecível. Você vai amar. Gente, é que vida real, tá? Quarentena, estamos sem ajuda. E o que aconteceu foi que a Rafinha teve um pequeno acidente na mamãe, né? Sujou o vestido da mamãe. Mas quem se importa, né? Então vamos continuar essa receita, vai? Deixa o acidente pra lá. Começamos então todo o pudim pelo caramelo. Eu vou fazer na panela e depois a gente transfere pra forma. Então em uma panela a gente vai colocar o açúcar junto com a água e vai deixar ali o açúcar derreter até virar caramelo. Chegou no caramelo, automaticamente já despeja na sua forma. There must be more, there must be another way, there must be conscious, different things in different ways, there must be love, there must be a reason, and a little bit of faith has got to come my way. A Rafinha foi brincar, descansar um pouquinho dessa vida de artista dele e eu vou continuar aqui. Então o que minha avó quis dizer com o Thay é que a gente precisa pôr esse caramelo antes pra depois colocar a massa do pudim. Não precisa untar com manteiga nem nada, tá gente? Só o caramelo. E aí o que a gente vai fazer, depois que o caramelo foi pra forma, a gente vai passar um pincel em toda a lateral e também no meio do furo, tá? O que muita gente faz é pegar um pano e aí com a mão ir passando. Mas tá tão quente esse caramelo, gente, que se pegar no seu dedo vai te queimar feio. Então pega com o pincel que é mais garantido que vai dar certo e que você não vai se machucar. Agora então a gente parte pra massa do nosso pudim. No liquidificador você vai colocar leite moça, uma lata de leite moça que tá com carinha nova, gente. Bem vintage, bem de antigamente. O ano que vem o leite moça completa 100 anos de marca, ou seja, sabor original desde 1921. Minha avó sempre falou que o melhor leite comercial é o leite moça. Esse minha avó, dona Cida, falou, gente, o melhor é o leite moça. Depois então que colocou todo o leite moça que tava aqui dentro, a gente vai colocar a mesma medida da lata de leite. E agora coloca três ovos. Eu separo os três ovos em um bowl porque se um tiver estragado você não estraga a sua mistura inteira, tá? É um jeito mais precavido de lidar com os ovos. E aí se você quiser pode usar a essência de baunilha, se não quiser não tem problema. Aqui eu não usei e fica tão gostoso quanto. É só bater um pouquinho no liquidificador. Só pra tudo se misturar e aí depois é só despejar na forma de pudim. E aí tem um truque, gente, pra dar certo pro seu caramelo não se misturar com a massa de pudim. Você pelo furo vai jogando bem, 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 bem devagarzinho, vai caindo, vai se assentando. E aí sim não se mistura caramelo e pudim. Como a gente vai assar em banho-maria, o que a gente vai fazer agora é, por cima da nossa forma de pudim, a gente vai colocar um papel filme, vai colocar essa forma dentro de outra forma quadrada ou retrangular e vai encher, preencher até a metade da sua forma de pudim de água quente. O banho-maria, ele serve porque a gente precisa que o pudim cozinhe em uma cocção lenta, tá? A gente consegue essa cocção lenta através do banho-maria. Agora então leva pra assar o pudim a 160 graus por 1 hora e 45. Demora mesmo, gente, não pode ter pressa. Uma coisa que você não pode ter quando estiver fazendo pudim é pressa. Antes da gente dar continuidade pra nossa receita, eu queria muito saber de vocês qual que é uma receita que é muito afetiva, que lembra muito os cozinheiros da sua família e que todo encontro tem que ter. Pra mim, o pudim é engraçado que quando eu como um pedaço do pudim, passa um filme na minha cabeça. Desde quando eu sou pequenininha, minha avó fazia estrogonofe e depois pudim. Fazia suspiro também. Suspiro também tem uma lembrança afetiva muito, muito importante pra mim. E eu falo e bato muito na tecla da cozinha afetiva, porque eu acho que a comida não é simplesmente só comer. A comida, ela conta história, a comida, ela deixa marcas na vida de uma pessoa. Por isso que eu quero muito levar sempre meus filhos pra cozinha, ter momentos com eles importantes e gostosos na cozinha. Cozinha é afeto, gente. Isso, pra mim, é o mais importante em cozinhar. E eu acho que nesse momento que a gente tá de quarentena, longe das pessoas que a gente ama, comer uma comida que te lembre alguém, nada mais é do que mesmo longe estar perto. Eu, com esse pudim aqui, vou comer um pedaço e vou lembrar da minha avó, como se minha avó estivesse aqui pra me dar um abraço. Não vou falar muito, porque eu vou chorar. Toda vez que eu falo da minha avó, eu choro. Porque eu tô com muitas saudades. Eu acho que não só eu, mas como todo mundo que tá longe das pessoas que a gente ama, tá com saudade. Então, gente, vai pra cozinha. Faz um doce que te remete, sua avó, sua mãe, seu pai, seu irmão. Enfim, alguém que você gosta muito e tem essa lembrança afetiva. O pudim saiu do forno. Dá pra ver que ele muda de consistência. Ele fica numa consistência dura mesmo, que ele já cozinhou. O que você vai fazer agora é, deixa em temperatura ambiente até ele ficar morno. Ficou morno, coloca na geladeira e deixa por 5 horas, tá? Ele precisa sentar, ficar frio o suficiente pra você conseguir desenformar. Se você for desenformar agora, o pessoal vai quebrar seu pudim. Vocês vão ficar bravos comigo. Então, espera as 5 horas, tá? Vale a pena. Se quiser, inclusive, pode fazer da noite pro dia. Deixa a noite na geladeira, no dia seguinte você pega. E aí, pra desenformar, tem alguns truques. Primeira coisa, então, que a gente tem que fazer pra desenformar perfeito, a gente vai colocar esse pudim, a forma mesmo, na boca do fogão. Caramelo, derreter e desgrudar da forma, porque ele endureceu. Por mais ou menos de 15 a 20 segundos. É muito rápido mesmo, tá, gente? Você ouve um barulho, clé, 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 que ele tá desgrudando. Se você até der uma mexidinha, dá pra perceber que ele desgrudou da parte de baixo. Agora, com uma faca sem serra, você vai passar no entorno dele, tanto na parte de fora quanto no furo na parte de dentro, pra desgrudar esse pudim da forma, tá? O que você pode fazer também é pegar a faca e dar uma inclinadinha pra entrar ar e, dessa forma, desgrudar o pudim da forma. E aí, sim, pode desenformar. Espero que vocês tenham curtido esse pudim, que é um pudim que tem uma história, uma importância muito grande na minha vida. Muito gostoso poder compartilhar tudo isso com vocês. Aproveitem, comam bastante, me marquem se vocês fizerem. E é isso. Um super feliz Dia das Mães pra vocês. Bom experimentar. o pudim que minha neta fez. Hum, uma delícia. Hum, muito bom. Igualzinho que eu faço. Bem gostoso.